Música Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo só pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos bula, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos bula, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que hoje é nosso primeiro encontro Eu te vejo pronto Você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos bula, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos bula, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que hoje é nosso primeiro encontro Eu te vejo pronto Música 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 Música